Se eu tento acessar nosso droplet hoje com o usuário root, eu consigo. Então se eu vier aqui agora e tentar acessar com o usuário, eu vou conseguir acessar com sucesso. Mas eu vou desabilitar o acesso para esse usuário e permitir apenas acesso com outros usuários. Porque o usuário é root, então ele pode fazer qualquer coisa no nosso droplet. Inclusive fazer auto-delete dele, deletar tudo, destruir tudo, explodir um prédio com ele dentro. Enfim, ele pode fazer isso. Então vou acessar aqui com o meu usuário Carlos mesmo. A gente já viu que o acesso está certinho aqui, a gente fez na última aula. E aqui eu vou desabilitar o acesso para o usuário root. Então para isso eu vou acessar um arquivo aqui, que está dentro de utilizar editor nano para editar ele. Está dentro de etc. SSH. Deixa eu colocar um sudo aqui. Porque eu vou precisar de como um arquivo que eu vou precisar para essas configurações. Então SSH. E esse arquivo se chama SSH de config. Beleza? Acessar esse arquivo de configuração da SSH aqui. E vejo que aqui embaixo, ele tem uma opção aqui, chamada Permit Root Login. Eu vou passar para No, para desabilitar, por default é Yes. Mudei aqui. Vou dar um Ctrl X para sair. Ele pergunta, olha, você quer salvar as modificações? Eu vou dar um Y para confirmar. Ele pergunta, você quer salvar com esse mesmo nome? Eu vou dar um Enter para confirmar. Fechou. Agora basta simplesmente restartar nosso serviço de SSH. Então para isso eu vou dar um comando sudo. Service. Restart. SSH de. Aqui ficou errado. Sudo. Service. O nome do serviço. SSH. E o que eu quero fazer? Eu quero restartar ele. Para ler as configurações novamente. Feito. Vou dar um Exit. Vou tentar acessar aqui com o meu usuário root. Vou tentar acessar. Ele não pode permitir. Olha só. Não permitiu. Vou tentar acessar com o meu usuário Carlos. Vamos ver. E acessou. É exatamente isso que eu precisava fazer. Eu preciso desabilitar o usuário root para não acessar mais esse meu droplet. É uma questão de segurança bem importante. Então faz isso e bora para a próxima aula. Eu preciso desabilitar o usuário. Eu preciso desabilitar o usuário root para não acessar mais esse meu droplet. Eu preciso desabilitar o usuário root para não acessar mais esse meu droplet. Eu preciso desabilitar o usuário root para não acessar mais esse meu droplet. Eu preciso desabilitar o usuário root para não acessar mais esse meu droplet. Tchau, tchau.